Olhe a sua volta. A indústria fabrica tudo o que é importante para a sua vida. Fabrica liberdade. Fabrica possibilidades. Fabrica autoestima. Fabrica encontros. Fabrica saúde. A indústria fabrica empregos, geração de renda, desenvolvimento. Um setor fundamental para todos os outros. Máquinas, equipamentos, tecnologias, inovações. Tudo vem da indústria. É ela que transforma, moderniza e aumenta a competitividade do agro, do comércio, da prestação de serviços. É por isso que a indústria fabrica mais que produtos. Fabrica um Brasil mais forte. Fim. 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 Fim.